O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, disse agora há pouco que está convencido de que o presidente russo, Vladimir Putin, vai tentar invadir a Ucrânia nos próximos dias. A tensão aumentou ainda mais com os ataques registrados em regiões separatistas do leste do país. A sirene que tocou em Donetsk confirmava a decisão dos líderes separatistas, que dominam aquela região do leste da Ucrânia, de enviar parte da população para a Rússia. O comandante da milícia da autoproclamada República de Donetsk pediu que a comunidade internacional condene os ataques do exército ucraniano. No território sob controle da Ucrânia, uma escola foi bombardeada, segundo o governo, pelos separatistas que têm o apoio da Rússia. Desde 2014, a região de Dombás é dominada por milícias que receberam armas e apoio logístico de Moscou. Nos últimos meses, mais de 700 mil pessoas na região ganharam a cidadania russa. Os incidentes desta semana, segundo a União Europeia, podem ser um argumento a ser usado por Moscou para justificar um ataque. A situação é preocupante, disse o presidente francês Emmanuel Macron, enquanto Mateusz Morawiecki, primeiro-ministro da Polônia, afirmou que é provável que haja um ataque nos próximos dias ou semanas. Em Munique, na Alemanha, a vice-presidente dos Estados Unidos, Kamala Harris, encontrou-se com os líderes dos países bálticos, Letônia, Estônia e Lituânia, que também fazem fronteira com a Rússia. A conferência de segurança reuniu várias autoridades para discutir a atual crise, que segundo o secretário-geral da ONU, António Guterres, é mais complexa e com mais ameaças que nos tempos da Guerra Fria. Tudo isso acontece há poucas horas do início de testes com mísseis russos, que podem ser equipados com armas nucleares. Será parte dos exercícios militares que acontecem em Belarus. E para dar ainda mais peso nessa demonstração de força, num momento tão emblemático, o próprio presidente Vladimir Putin decidiu ir ao país para comandar pessoalmente esses testes. Nesta sexta, ele recebeu o presidente de Belarus, em Moscou. Estaremos juntos amanhã, disse o russo. Aliado de Moscou, o ditador Alexander Lukashenko ofereceu seu país para guardar armas nucleares e afirmou que as tropas russas podem ficar por tempo indeterminado. Na outra ponta, os Estados Unidos anunciaram o envio de mais tanques e aviões de guerra para a Europa. Alegaram que a Rússia não deu sinais de que está retirando tropas. E disseram que o número de militares russos na fronteira com a Ucrânia pode chegar a 190 mil, contra 100 mil no fim de janeiro. Seria a maior concentração militar desde a Segunda Guerra Mundial. Obrigado. Obrigado.